No meio do cerrado, uma imagem de São Francisco indica o berço do Rio da Integração Nacional. É aqui, neste local, onde nascem as águas do Rio São Francisco. Como vocês podem ver, o volume não é tão grande, mas alimenta um dos rios mais importantes para o país. O São Francisco nasce na Serra da Canastra, passa por Minas Gerais, pela Bahia, por Pernambuco, faz a divisa entre Alagoas e Sergipe, até chegar ao mar. São mais de 2.800 quilômetros de extensão. Água que mata sede, que gera emprego, que muda a vida de muita gente. E para manter viva a nascente do Velho Chico, o governo federal abriu um edital para garantir a preservação do local. Este é o primeiro chamamento público para a recuperação da bacia do Rio São Francisco e da bacia do Rio Parnaíba. Com isso, quem foi flagrado pelo Ibama cometendo um crime ambiental não vai pagar multa, mas precisa investir em ações que ajudem a recuperar este tesouro. Vocês sabem que nós já cuidamos da transposição das águas do Rio São Francisco, mas evidentemente é preciso alimentar o Rio São Francisco. E este é o primeiro momento. Para quem mora aqui, pertinho deste paraíso, o que fica é o orgulho de compartilhar esta terra com um rio tão importante e o desejo de preservar agora, já de olho no futuro. Hoje, a Serra da Canassa é um divisor de águas do Brasil. Aqui na região a gente chama de a caixa d'água do Brasil. Então, o que a gente preserva aqui, lá na divisa com o Sergipe e a Lagoas, é o que vai chegar lá. Nós adoramos falar que somos de São Roque, que somos conterrâneos do Velho Chico. Obrigado. Obrigado.